Um dos atos mais dolorosos para quem escreve é iluminar, é cortar páginas. Olá, como vai? Nós da equipe do Imagem da Palavra estamos muito bem, em Lisboa, capital de Portugal. E hoje você conhece a literatura de Gonçalo M. Tavares. O Imagem da Palavra já começou. O Imagem da Palavra já começou. O Imagem da Palavra Eu normalmente escrevo, digamos, num tornado momento, aquilo que eu chamo de matéria bruta, um pouco como escultura. E depois eu ganhei um hábito de guardar pelo menos um ano, dois, às vezes, às vezes mais até, de distância entre o momento em que eu escrevo, digamos, a matéria fica lá toda, matéria bruta, e o momento em que eu volto ao livro e deito fora, corto, ilumino. Portanto, há um tempo de intervalo para aí de dois anos que faz com que, quando eu volto ao livro, volte para já como um leitor, como alguém que se distanciou emocionalmente do livro e pode vê-lo de uma forma crítica. E é isso que eu tenho que fazer. Você é um escritor jovem, já aclamado pela crítica, pelo público, que começou a publicar aos 30 e agora já tem vários livros. Você tinha esses livros prontos ou começou a fazê-los depois de publicar? Praticamente todos os livros que saíram, eu publiquei realmente o primeiro aos 31 anos, e todos os livros que saíram depois dos 31, praticamente todos estavam escritos antes, tirando algumas exceções e, digamos, os últimos. Eu escrevi muito e li muito entre os 20 e os 30, e tinha uma opção, várias opções. Uma delas era, estava ligado a levantar muito cedo, sempre, começava normalmente a ler e a escrever às seis, seis e meia, e tive durante dez anos um regime estoico, muito disciplinado, de leitura e de escrita. O adjetivo estoico adquiriu, no português, assim como em outras línguas, um sentido que tem, evidentemente, alguma relação com o sentido original, mas, na verdade, não é exatamente o que originalmente ele significava. Ele tem o sentido de ter uma tenacidade ou ao suportar uma situação difícil, uma dor. Uma característica central é a busca do que eles denominam da ataraxia, ou seja, a ausência de perturbabilidade, ou, como os latinos dirão, os que escrevem, em latino, no caso, sênica, de serenidade, essa ideia de alcançar uma não-perturbação. E isso, eles acreditam que é possível ser feito justamente por um controle rigoroso das paixões. Alguém estoico, ou alguém que suporta estoicamente uma dor, tem esse sentido de, diante de uma situação difícil, diante de uma diversidade, diante de um momento não muito fácil na vida, suportar isso bravamente, suportar isso corajosamente, com virilidade. Isto a partir, talvez, dos 20 anos, e mantive este regime até aos 30, 31. Tinha também uma outra ideia, mais ou menos, que foi crescendo, e se foi afirmando, que era a ideia de não publicar antes dos 30, por várias razões. Sempre achei muito importante ler, 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 ler muito. Costumo citar um ditado chinês, que diz, não te atrevas a escrever um livro antes de ler mil. Que é um ditado que, ao mesmo tempo, uma maldição. Ai de ti, se escreves um livro antes de ler mil. Sempre levei um pouco a sério esta ideia de que, digamos, o prefácio da escrita é a leitura. E sempre achei importante ter uma bagagem de leitura, uma mala de leitura muito grande, para perceber o que é que estou a fazer, para perceber se estou a fazer alguma coisa que outros já tenham feito ou não. E, portanto, sempre tive muita paciência. E, ao contrário do que é normal, não escrevi um livro e estive à espera de uma editora para publicar. O que eu fiz foi, fui escrevendo vários livros, e quando os primeiros saíram, eu tinha vários outros para sair. Faz qualquer trabalho criativo, que é a ideia de que o tempo melhora o nosso olhar sobre aquilo que fazemos. Se nós temos a tendência para olhar de imediato para aquilo que fizemos ontem, normalmente pensamos que tudo é magnífico. E temos pouco critério, por exemplo, para cortar. Porque um dos atos mais dolorosos para quem escreve é eliminar, é cortar páginas. Gonçalo M. Tavares recupera a tradição dos poetas lisboetas de escreverem em cafés. Fernando Pessoa frequentou durante anos o café Martinho da Arcada. Toda tarde, o poeta vinha para cá e usava uma das mesas como seu escritório. Eu, durante muitos anos, trabalhei, escrevi e li, nunca dissocia estas duas tarefas, digamos. Trabalhei muito em cafés, precisamente nesse período entre os 20 e os 30. Normalmente levantava-me muito cedo mesmo, às 5 e meia às vezes. E lembro-me que, por vezes, andava às voltas em círculo, à espera que o primeiro café abrisse, normalmente às 6 e meia. E, portanto, nesse período escrevi muito em cadernos, à mão, nos cafés. E o ruído de fundo era quase um ruído indispensável para a máquina mental funcionar. Era quase como que um alimento intelectual. Era muito estimulante. Nós temos o privilégio de receber gente de todo o mundo. Portanto, há procura-se se o poeta já chegou da viagem. E eu digo, não, a viagem é longa e ele não está para chegar. A proprietária que me vendeu, que era filha do proprietário dessa época, foi uma família, estive aqui aproximadamente 70 anos, e ela me disse, Fernando Pessoa, habitualmente, almoçava e jantava com o meu falecido pai. Era, nessa mensagem, uma senhora de 80 anos, que vendeu o café que teve de herança do pai. Então, Fernando Pessoa, habitualmente, almoçava e jantava com o pai dela. A conta é que nunca chegava à mesa. Um poeta sem dinheiro, um poeta triste, um poeta um pouco desprezado, não é? Um pouco desprezado. E penso que ele veio encontrar neste café um porto de abrigo. O poeta, de vez em quando, fazia um poema para o café e a conta ficava resolvida de uma vez por todas. Como podemos ter um que está aqui de frente. Portanto, isso reza a memória, que realmente isso era verdade. Foi um poeta que viveu sempre em quartos, nunca viveu sempre na mesma casa. E trabalhava sempre aqui, muito perto aqui do café. Sempre muito perto por aqui, não é? Principalmente na área de tradutores. Portanto, a pessoa tinha uma cultura inglesa e francesca que lhe facilitava traduzir correspondências, principalmente para o comércio que havia entre Portugal e Inglaterra, entre Portugal e França. E era muito solicitado para isso. Segundo se fala, neste café, a pessoa só gostava de trabalhar dois dias por semana. Portanto, ele era um homem despreendido do trabalho e do dinheiro, por isso ele também era pobre. Só gostava de trabalhar dois dias por semana. Talvez para a boemia, para escrever. Era um pouco mais ou menos a vida do pessoal, não é? Portanto, eu diria que numa primeira fase escrevi mais em cafés e gradualmente passei para o computador. E é interessante que muscularmente, não apenas mentalmente, mas muscularmente mudou. Ou seja, nós passamos um movimento com dois dedos, um movimento de uma caneta, não é? Para um movimento das duas mãos. E o que eu sinto muito claramente é que o movimento muscular tem interferência na forma de pensar. Ou seja, eu penso de uma forma diferente quando escrevo a computador.